Já desocupo, Felipe. Vamos embora. Eu arriei meu carro Quando tava escurecendo Pra roubar uma moreninha Da banda do Rio Pequeno Eu cheguei na casa dela Meia-noite mais ou menos Ela já estava esperando Nas horas que nós marquemos O seu cabelo brilhava Molhadinho de sereio Fui chegando perto dela Um beijo de amor troquendo Eu te amo, moreninha De quando se conheceram Dizer que o amor não mata De paixão eu tô ouvindo Por você eu tenho penado Minha vida era sofrer Eu dormindo variava No sonho dava de ver Na hora que nós partimos Sorrindo ela foi dizendo Mas que calmar um ligeiro Que a ferragem vai bater Este é o meu bairro tostado Já sabe o que eu vou fazer O macho tava leiboso No freio tava mordeiro Pois ele tá adivinhando Que vai pousar no ser Ela perguntou o destino Eu já fui esclarecendo Nós vamos pra amado grosso Ninguém mais fica sabendo Para gozar nosso amor Que há tempo nós vem sofrer O sonho dela encheu d'água Despediu com a voz tremendo Adeus casados meus pais Adeus Xangor e o Pinheiro Adeus Xangor e o Pinheiro